Então, nesta quinta-feira à noite, a Polícia Militar intensificou o policiamento aqui na cidade a fim de prevenir e coibir a criminalidade e também para fiscalizar o decreto estadual que dispõe o toque de recolher das 23h às 5h da manhã. Esse decreto está vigente, ele proíbe a aglomeração, a circulação de pessoas em espaços e vias públicas. Durante esse policiamento, a gente fez a apreensão de três motocicletas e a confecção de 11 multas de trânsito. Dessas 11 multas de trânsito, três foram por não possuir habilitação, três por entregar veículos à pessoa não habilitada, três por conduzir o veículo com impostos pendentes e duas por estar com escapamento adulterado, ou seja, com escapamento com barulho excessivo, fora das suas características originais. Uma das motocicletas, ela já tinha 47 multas e hoje deve ir quase 19 mil reais de impostos e multas. A gente já faz um trabalho de fiscalização nesse sentido, tanto que nesse último 30 dias foram apreendidas oito motocicletas com escapamento adulterado. Mas infelizmente as pessoas ainda continuam instalando esse tipo de equipamento na motocicleta, causando esse barulho e ruído excessivo, perturbando a tranquilidade da população e o sossego. E a Polícia Militar continuará coibindo esse tipo de comportamento. Se flagrado, vai receber as notificações, a motocicleta vai ser apreendida até a sua regularização. Vamos continuar coibindo esse tipo de atos, conduzir o veículo sem habilitação não é permitido e vai ser cobrado pela Polícia Militar também.